A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados realizou uma audiência histórica. Parlamentares saíram do Congresso Nacional e vieram para Alagoas para tratar de um assunto muito importante, a violação dos direitos de pessoas com doenças degenerativas. A audiência ocorreu na casa do doutor Emerson Casado, médico alagoano, portador de esclerose lateral amiotrófica. A ela, o doutor Emerson, que é um guerreiro e não se cansa de lutar pelos direitos de todos os portadores, reivindicou mais a atenção do poder público, como a liberação de recursos para a pesquisa. A audiência foi transmitida ao vivo pela internet. Tomara que toda essa discussão seja colocada em prática. São vidas em jogo. Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. Julgamento de Agnaldo Vasconcelos acusado de matar o Major Rodrigues está marcado para a próxima segunda-feira. O clima é de expectativa entre a família do militar. O Pinto vai voltar. O maior bloco carnavalesco de Alagoas anuncia retorno para o pré-carnaval de Massaió, com uma diretoria renovada. E o Festival de Bonecos do Mundo esteve no centro de Massaió para fazer um convite para o espetáculo do final de semana. O público ficou encantado. Agora, no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. O clima é de expectativa entre policiais militares e a família do Major Rodrigo Moreira Rodrigues, que foi morto com um tiro em abril de 2016. Na próxima segunda-feira, o suspeito de ter assassinado o militar Agnaldo Vasconcelos vai a julgamento. A defesa de Agnaldo alega que ele atirou porque achava que estava sendo vítima de assalto. Mas a família do militar discorda e diz que o vendedor atirou sabendo que a abordagem era policial. No áudio, a sogra de Agnaldo liga para o Copom pedindo ajuda e informando que um homem está tentando entrar na casa da filha dela. Em seguida, muito nervosa, ela diz que houve disparos e pede para que o genro Agnaldo fale com o Copom. Ofegante e com a voz bastante trêmula, ele denuncia o fato à polícia, mas deixa claro que não identificou o policial. Pensou que fosse um assaltante em cima do muro e agiu em legítima defesa. A defesa pretende usar a gravação no julgamento de Agnaldo Vasconcelos na próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro, alegando que o vendedor é inocente. O advogado explica que na noite do dia 9 de abril de 2016, a abordagem do major Rodrigo Moreira Rodrigues foi incorreta. O capitão altamente preparado, mas talvez, e eu acredito muito, a polícia militar como um todo sofre uma sobrecarga. É desumano o que se faz com os policiais, não só de Alagoas, do Brasil inteiro. E como é que você pode cobrar que tenha, em todo momento, a lucidez para discernir as adversidades que surgem. E eu queria me dirigir a você que está em casa e perguntar. Na situação do senhor Agnaldo, 22 horas, dia de sábado, o senhor tem consciência, ou a senhora tem consciência, que não praticou crime algum. Alguém aborda numa região que é comum assaltos. Foram quase 40 dos dois anos que antecederam esse episódio. Que reação o senhor teria? O fato ocorreu em um condomínio residencial no bairro de Santa Amélia. Os policiais da Rádio Batrulha estavam à procura de um celular roubado. O rastreador do telefone indicou que o aparelho estava na casa de Agnaldo. Por isso, a polícia foi até a casa dele naquela noite. Só depois, as investigações mostraram que o celular estava na casa que fica em frente à do Agnaldo. Segundo a polícia militar, o major Rodrigues era um profissional técnico e preparado. Eles afirmam que a abordagem policial feita naquele dia não foi incorreta. Eles defendem a tese de que ele foi assassinado. Tanto os policiais quanto a família pedem por justiça. O major Rodrigues estava no exercício da atividade policial, em defesa da ordem e da paz, e foi barbaramente assassinado por um cidadão que, mesmo sabendo que se tratava de um policial militar, no exercício da atividade policial, atirou e matou um agente da autoridade, ou seja, uma autoridade policial que estava ali para cumprir, para garantir, inclusive, a segurança dele. Porque não se sabia se naquela residência se estava o marginal que estava omiseado lá e estava com ele fazendo refém. A corporação e a família se mobilizam para o dia do julgamento. O adesivo reforça a ideia de homicídio e diz que o disparo feito por Agnaldo não foi em legítima defesa. A esposa do major e também militar, Clarita Rodrigues, está revoltada e dá outra versão para o crime. Eu procurei os policiais para saber o que de fato aconteceu e os policiais me disseram o que eu já esperava. O Rodrigo foi altamente técnico durante a abordagem, foi uma abordagem que durou em média 30 minutos. Houve verbalização, o Agnaldo respondia, o Agnaldo dizia que ia abrir o portão. O Rodrigo esperou que ele fosse pegar o controle, como ele tinha dito. O vizinho avisou que se tratava de polícia, que ele podia abrir o portão, que era polícia, mas ele foi se armar. Um cidadão de bem, ele não tem duas armas irregulares e munição de uso restrito da força, entendeu? Ele não tem, um cidadão de bem, ele não tem duas armas irregulares. E ele foi se armar e veio e disparou contra o Rodrigues. Ela diz ainda que a ligação feita para o Copom e mostrada no início desta reportagem foi realizada muito tempo após o fato. Para ela, Agnaldo não é inocente. A defesa tem dito que a ligação feita para o Copom aconteceu imediatamente aos disparos, não foi. A ligação para o Copom está registrada às 22 horas e 23 minutos. Às 22 horas, o meu esposo já estava no HGE, às 22 horas e 30 estava no centro cirúrgico. Então, a ocorrência aconteceu muito antes de 10 horas. E o Agnaldo, ele teve tempo suficiente para ensaiar tudo o que foi dito na ligação para o Copom. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira. Rodrigo Moreira Rodrigues era capitão da PM quando foi assassinado e foi promovido a major após a morte. O Carnaval de 2018 em Maceió vai ter de volta um dos seus principais representantes. O Bloco Pinto da Madrugada ofereceu um café da manhã hoje para anunciar que retorna à Avenida com uma nova geração de diretores, mas com a velha e boa alegria de sempre. A coletiva de imprensa reuniu empresários e políticos. Agora, com 18 anos, o Bloco Pinto da Madrugada promete sair na Avenida com muita alegria no ano que vem. São os filhos dos fundadores que organizam um evento que arrasta mais de 200 mil pessoas pela Orla de Maceió. E para fevereiro, tem muita novidade. Muita novidade vem por aí. O nosso desfile confirmado no dia 3 de fevereiro. Munguzá, dia 20 de janeiro. E um baile infantil para criança. Em parceria com o Pula que Pula, o bailinho Pintinho Pula que Pula, no dia 28 de janeiro. Criado em 1999, o Pinto da Madrugada resgata a cultura lagoana através do frevo e das marchinhas dos tradicionais carnavais de rua. A gente estava carecendo de um carnaval de rua, que as pessoas se identificassem e se colocassem o pé no chão, todo mundo igual. E o Pinto da Madrugada veio nessa toada para, há 18 anos já, trazer esse ressurgimento do carnaval de rua de Alagoas. O presidente da Liga Carnavalesca de Maceió também marcou presença no evento. Ninho Lopes acredita que o Pinto da Madrugada vai ser um sucesso em 2018. O Pinto da Madrugada tem um valor histórico, tem um valor carnavalesco, tem um valor, a mobilização que o Pinto da Madrugada consegue de levar as pessoas para as ruas é uma coisa fantástica. Heraldo é a pessoa que puxa o bloco pela avenida, está super ansioso para o dia 3 de fevereiro. Ele não quis revelar qual vai ser a roupa, mas uma coisa ele vai levar para o maior bloco pré-carnavalesco do país. Com muito gás fazendo passo, com frevo, aí com certeza, promete, promete. E eu quero ver vocês lá, preste de ano. A animação não vai faltar. E durante o café da manhã, a direção do Pinto da Madrugada apresentou um vídeo convidando todos os fulhões a cair no frevo no dia 3 de fevereiro. Nós vamos mostrar agora esse vídeo para vocês. Um sentimento de alagoanidade e tradição foi plantado por quatro guerreiros e abraçado por toda a lagoas. Há 18 anos, nascia um dia de alegria, fantasia e encontro de gerações em nossa terra. O Pinto da Madrugada faz parte da sua história. Somos 200 mil fulhões em um só sentimento. O sentimento de ser alagoano, que diz que nossa terra vai muito além do mar e é lugar de cultura e tradição. Somos oficialmente o patrimônio e material da cultura alagoana. Mas muito mais do que festa e carnaval, o Pinto da Madrugada é uma grande ciranda de afeto e celebração da vida entre amigos. Somos todos alagoas. Somos todos Pinto da Madrugada. Prepare sua fantasia. Muita coisa boa vem por aí. Pinto da Madrugada. O mesmo sentimento, uma nova geração. 3 de fevereiro. Que bom que ele voltou. A seguir, Câmara dos Deputados realiza audiência sobre violação dos direitos humanos a pessoas com doenças degenerativas. A audiência inédita ocorreu na casa do doutor Emerson Casado, médico alagoano portador de ela. Volto já.